e boa tarde bom dia bom dia boa noite galera do YouTube galera ontem à noite eu larguei o vídeo pela metade desculpa aí por vocês aí vou explicar aqui o porquê virar a câmera uma abençoada hora que eu tava lá ajudando meu cunhado fazer o logbook dele o cara não me veio naquela vaga que eu tava e entrou assim e bateu com a carreta dele aqui na minha carreta e olha só o que acontece aqui ó é isso aqui infelizmente vai ter que ser lixar vai ter que lixar e vai ficar marca né vai ter que deixar bem lixadinho arredondado vou ter que polir essas e essas lateral da carreta inteira para poder meio que esconder né mas eu digo para vocês sacanagem aí aí o cara fugiu o cara saiu correndo lá posto afora lá eu tive que correr atrás dele e aí o pezinho nem chato tá tanto que eu tentei correr né mas consegui alcançar acabou com Jaguara rapaz bate no caminhão da gente ainda foge ainda e aí ele foi lá brabo ainda que eu parei ele aí ele foi lá e deu informação do seguro da carteira do motorista agora vou ligar minha seguradora hoje é nove e meia vou ligar lá agora vou mostrar pra vocês caminhão aqui ó esse caminhão canadense ó tá tá no low boy aí ó esse aqui é um Western Star é um caminhão meio novo aí pelo jeito não sei que motor tem mas é bonito o caminhão do cara bonito e lá do Canadá o quebeque a placa dele o cara caminhão bem limpinho é um cummins lá motor cummins que no Canadá não pode deletar essas coisas né para demissão coisa nada e olha o Western Star ali ó e é W900 bom então bonito caminho acho que é o low Max que eles chamam ele é o mais baixinho ó da Western Star caminhão deve ser em um dois mil e dois mil e dezenove por aí também é novo aí lá tem um caminhão de peixe ó e aqui tá o nego velho é o nego velho pegar aqui minha meu pano aqui né passar um paninho ali atrás da carreta ali rapidinho nessa sair aí o cara bateu aqui né meu pai eu cuido, 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 cuido e o cara me vem e bate ali é de ficar de cara né não pela batida que isso aí infelizmente acontece o negócio é eu fiquei mais chateado com a atitude do cara de fugida do local lá como se eu não tivesse visto né na verdade eu não vi que o cara bateu eu fui ver quando eu fui jogar o lixo eu fui jogar o lixo e e o cara tava passando de novo lá no pátio onde eu tava daí eu vi pô o cara bateu aí eu corri atrás mas o cara sabia que tinha batido é foda né então tipo assim se você bate no caminhão de alguém no carro de alguém cara pare deixa um bilhete qualquer coisa não sai vazado é feio isso e isso aí é você não vai gostar que faça no teu equipamento no teu carro de passeio o que for né ninguém gosta né cara ah você é muito enjoado não é enjoado cara a questão é de educação né bateu ok aqui o seguro aqui é obrigatório o cara tem seguro eu peguei o seguro dele vou ligar lá agora eu vou acionar o seguro dele então não vou ficar sem receber vamos ter que pagar o polimento na lateralzinha ali né roda esse cara tem que ter mais noção né das coisas né cara olha que feio que ficou aí olha sorte que tinha essa borracha aqui na verdade isso vai empurrar pra cá a borracha a sorte também que não empurrou não enfiou esse para-choque pra dentro aí o cara veio com força se é que não foi pra dentro um pouquinho olha eu vou medir aqui olha aí eu não falei que foi foi pra dentro um para-choque do lado de lá tá vendo a diferença sacanagem né sacanagem ah não foi nada não foi nada põe até a fita métrica aí pra ver se não moveu é poda né cara vou ligar lá na seguradora agora eu comunico vocês do que que vai acontecer beleza aqui vamos bora acelerar ó povo encontrei aqui ó o gordinho o gordinho tem canal no youtube também bondini né bondini USA vai passar o dia a dia lá na cegonha ali só pra cada um aqui nesse lugar tem que botar nove carros tem que botar nove carros treinta e seis cintas você apontou esse velado aqui mostrar o caminhão dele rapidão que ele vai vazar ô e o nego velho que você achou do nego velho tem espaço por dentro ou não? bastante muito espaço quem não tem espaço é esse ah ele tá na cegonha aqui ó vou virar a câmera esse é que ano esse caminhão? 2018 mas é tudo com as parafernália tudo né? é é econômico esse pacar? cara 5.2, 4.8 o queijo do pé eu mando 70, 72 o caminhãozão novão né? mas bonito caminhão mas tá original ainda? ou mexeram nele já? mexeram no cabelo? ah? ele é delicado né? não mas digo aumentou potência alguma coisa? não, original esse caminhão é dele não é? é, do Tuitanedo ó já vi os vídeos dele já não, ele é caprichoso esse cara ele é cara eu conheci ele já aí ó geladeirona cheia aqui caralho meu irmão ó aí apertado é aí ó o cara tem trocado de roupa deitado bem cara ah não o cara pra fazer um bauru de manhã o cara pensa duas vezes come frio mesmo ah pau diferença do painel né cara? bastante né? ele é mais alto do mais baixo? nossa é bem mais alto esse painel mais alto né? eu não vejo nada do outro lado lá ó o teu é long road não é long road né? é long road? esse esse banco teu aqui acho que é mais baixo que o meu cara ou é por causa do painel? ou sei lá ele é original banco mas parece que o teu arrancou a base dele algo assim ó o meu por dentro não é assim eu queria arrumar um 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 interior desse aqui pra colocar no meu ó o meu é o interior do meu lá tá caindo cara tá molhou sabe? aham bonito caminhãozão é pano ele? é couro? é couro também? tudo de couro é o caminhão é bonito pra caramba aí ele colocou essas capas aqui né? colocou colocou essa capa colocou isso aqui que dá uma diferença do caramba aham igual o teu né? a mesma largura eu acho é bonito cara caminhãozão bonito você tá doida vai botar o para-choque? o para-choque? o para-choque é o maior? eu vi ele com o branquinho lá o branquinho tá bonito também eu vi tá bonito mesmo eu ia trabalhar no branquinho mas agora eu não tinha que ficar dentro ó tem APU tem não quer desligar pela dele não quer desligar nada não quer dormir não quer desligar nada passa pra lá que o o o Marmão fez efeito é? casa pra cá casa pra cá porque alguém fez alguma coisa no pátio aí ainda bem que eu não saí do caminhão aí o APU funciona funciona ele fica no stand-by direto né? baixou a voltagem ali alguma coisa ele já você liga o cara você chega no caminhão você bate a chave ali a temperatura junto do motor já tá no 150 top né cara? bom demais bonito caminhãozão ô tu canedo põe o para-choque que tá merecendo hein? tá doida o para-choque tá feio pra caralho mas tem que colocar o lifting senão arrebenta tudo é é muito baixo esse caminhão aí esse caminhão é bonito pra caramba ó o meu esse caminhão é limpinho bonito isso é muito bonito é eu peguei isso aqui cara primeira semana da manhã eu peguei isso aqui aqui ó o short e ruda a diferença é aqui ó tá ligado? o short e ruda muda o que? aqui é mais calma aqui o short e ruda é curtinho aqui ó aham e o long e ruda tem um espaço aqui entre esse paralama e ali no final é mas sai cegonha nova aí depois de nova não veio mais long e ruda umas antigas ainda saia long e ruda é o antigo do banhadeiro é long e ruda é é do batata era também do batata era também? era essa aí é a nova do carro né? essa é 10 carros 10? é tem uma cidade aí ela leva 10 vamos cargar 9 aí agora daqui você vai pro TNC vou pro TNC top demais velho toma de bola ô mas beleza obrigado hein me encontrou na railway ali na estrada tava vindo na 26 aí eu vi o chamou no rádio não tem como não ver né ô nego velho chamou no rádio ô tá na escuta opa quem tá aí o rádio tem que tá ligado vai direto né aí nós vem acompanhando até aqui ele vai carregar nessa cidade acompanho na rede social direto mas nunca tinha conhecido eu vim falar já né eu já tomei umas tachatas com batata o Jerry dirigia aquele caminhão verde que eu trabalhei isso não beleza já tinha ouvido falar já não tinha conhecido obrigado hein obrigado a você é um zumbi nesse lado é nóis vamos acelerar agora que eu quero viajar falou vamos que vamos ó o Maurição o Maurição tá aqui ó já pôs os negócios de carregar os postes rapaz tá tendo uma espera braba no de banho lá não sei porquê ó ele largou ligado o caminhão ah ele tá aqui ó ué já tomou banho pô tá dizendo tem 40 minutos espera não tem ninguém aqui pô vou lá eles não limpa ô nossa que bosta então beleza então para fala que merda então a banha não tem como ficar sem dar uma banha não um banhão que eu sei quebrando já tomei uma vitamina de mamão e banana e leite ó tem que dar ainda no banheiro ali não sei mas acho que o negócio ali não tá funcionando o bagulho que marca o tempo aí galera ó dei de cara com o Mac aqui ó vocês acham que esse aqui ó igual a Ford e a Lincoln Toyota Lexus esse aqui ó é a linha a linha barata da Volvo esse é quando o cara não consegue comprar um Volvo ele compra uma coisa isso aqui ó a mecânica agora praticamente agora é Volvo alguma coisinha de diferença mas o casco ainda é Mac o casco é Mac ainda a gabina ali atrás é Mac ele é bem pequeno esse caminhão aí em vista do Volvo é igual eu falei é igual você decidir ah vou comprar um Toyota ou um Lexus o Lexus é a linha luxo da Toyota aí quando você não tem dinheiro pra comprar um Lexus você compra um Toyota e aí praticamente é isso aí beleza vou entrar aqui vamos ver qual é esse negócio é meus amigos já estamos aqui na na rest area aqui pertinho de Orlando aqui 25 milhas da minha entrega de uma das entregas né que agora apareceu três entregas agora é vocês estão ficando é doido só BO cara tem que parar meio do lado aqui não tá atrapalhando ninguém não tô na curva não tô nada tudo cheio de caminhão aí não tem onde parar cara do outro lado lá também cheio de caminhão não tem onde parar amanhã na hora da minha entrega lá vai ser vai ser complicado vou ter que desmontar isso aí tudo pra poder tirar meu Deus a de cima ali é amarela a de cima é verde vou ter que tirar a de cima fora ela é uma só nossa senhor de Deus isso vai dar um BO pra descarregar meu irmão você tá doido isso aí é isso aí acho que essa é a última carga que eu passo esses troços aí não tem condição não o cara é uma coisa e vira outra e esse negócio aí pra mim não serve entendeu isso aí pra mim não funciona não era pra deixar isso aqui tudo num lugar só aí agora tem que ir em três lugares ficar me enfiando em lugar residencial com esse caminhão aí vocês vão ver amanhã o BO que vai ser pra poder entrar nos lugares pra descarregar se eu consigo entrar se eu consigo entrar bom vamos deitar nove horas quase trancar aqui o armário do lado aqui porque já viu nesse lugar aqui é bravo mas tá trancado já já tinha trancado trancar e editar o vídeo pra vocês aqui e dormir né e dormir meus amigos sentado a cama tá ali já prontinha tem um ar no pé aqui pra não sujar o caminhão né ai ai vamos desligar daqui a pouco ele é o tempo de esfriar essa gabina aqui vamos que vamos beleza povo aquele abraço aí tamo junto e até amanhã